O corpo como propriedade humana, o fundamento da teoria política neoliberal e de Jardias, de Vasconcelos, você só tem o corpo como propriedade, então o corpo fica doente, você simplesmente é um desgraçado. Tal proposição é o fundamento do neoliberalismo, portanto, todo pobre defensor do neoliberalismo é essencialmente um idiota. O neoliberalismo é fundamentado em um Estado político que defende apenas o capital, jamais a pessoa humana. Existem, basicamente, dois modelos de Estado em vigor, o social-liberal e o neoliberal. O neoliberalismo é o sistema político que joga o corpo doente como um miserável de rua. O social-liberalismo protege o corpo doente com medidas sociais. No Brasil, a direita é neoliberal, a esquerda social-liberal. Com efeito, qual a razão do Estado político proteger o mercado e não a pessoa? A pessoa pobre, de direita, só consegue ser de direita quando tem cognição deficiente. A pessoa é essencialmente imbecilizada. O indivíduo tem a razão destruída. Não consegue entender a ideologia política como mecanismo de destruição do processo civilizatório. E de Jardias, de Vasconcelos, de Vasconcelos.